Olá, o Compacta desta terça-feira, 16 de abril de 2024, já está no ar com as imagens do Meia Meia. E a gente fala de doação, fala de vida, nós estamos no Banco de Sangue, doce tal Veredas que reabriu para esse atendimento. Aqui com a gente a Renata Ferreira, assistente social. Renata, como é que tem sido esse primeiro dia aqui no Veredas? Oi, bom dia, bom dia a todos. Os doadores estão comparecendo e a gente reforça esse apelo, né? Para toda a população que trabalha e que reside aqui próximo do Hospital Veredas, que procure o Banco de Sangue e realize a sua doação. Quem doa sangue, salva vidas. Estamos com nosso estoque crítico e precisamos aumentar para poder atender toda a demanda transicional. O Hospital Veredas, ele é referência na parte oncológica pediátrica e são pacientes que necessitam diariamente receber sangue, plaquetas e precisamos estar com nosso estoque adequado para atender também todos os casos das cirurgias eletivas, cardíaca, ortopédica. Essas solicitações, né? Aumenta ainda mais a nossa demanda transicional. A partir de que idade pode doar? Para se tornar um doador é a partir de 16 anos até os 60 e os menores de 16 e 17 anos, eles doam acompanhado do pai ou da mãe. É necessário também de saúde, alimentado, peso superior a 50 quilos e com um documento original. O Banco de Sangue, aqui do Hospital Veredas, funciona todas as terças, de 7 até as 17 horas. E todos os doadores que comparecer aqui no Banco de Sangue, além de poder salvar 4 vidas com uma única doação, também não paga estacionamento. O estacionamento é gratuito. E tem aquele lanchinho, né? Tem o lanchinho. Agora, Renata, desses doadores, o doador de sangue, ele pode ser um doador de plaqueta também? Pode. Aqui na sala da coleta, as meninas avaliam. Porque a doação de plaquetas tem uma doação específica, né? Que é a doação por aférezes. E para se tornar um doador de plaqueta por aférezes, é necessário ter entre 18 anos, peso superior a 50 quilos. E um dos critérios é ter o calibre bom. E esse calibre é avaliado aqui na sala da coleta. O que é o calibre? É a veia. É a veia calibrosa. E também, né? Todas as vezes que o doador, ele doa o sangue, ele doa o sangue e todos os componentes sanguíneos. E a plaqueta, ela faz parte do componente sanguíneo. Então, na doação de sangue, doa. Por isso que a gente fala que com uma única doação, o doador salva 4 vidas. Não teve dengue, pode doar? Se foi dengue confirmado e se estiver apresentando mais nenhum sintoma, depois de 30 dias, pode doar. Não, precisa ficar bem. Para a doação de sangue, você precisa estar bem de saúde, sem nenhum ferimento na boca, no corpo e sem nenhum sintoma de gripe ou virose. Quem fez a toagem? Só depois de 12 meses. Quem pertence? Aqui, na triagem clínica, o doador é avaliado. Porque tem algumas medicações que são impedimento. Mas, no dia da doação, essa pressão, ela precisa estar controlada. Quando o doador chega aqui no banco de sangue, na recepção, ele apresenta o documento. É onde se inicia o cadastro do doador. Ele passa por duas triagens. A primeira triagem é uma triagem hematológica, onde é feito teste de anemia, verifica peso, altura. E a segunda é uma triagem clínica. Na triagem clínica, é avaliado algumas condições de saúde do doador. E se ele estiver bem e apto, ele é encaminhado para aqui, para a sala da coleta. E com a doação dele, ele vai poder salvar vidas. Então, Wallace, o que a gente vai conversar com ele a partir de agora? É muito importante, porque estamos salvando vidas, né? E é sempre importante estarmos doando pela causa humana, pela saúde, por todas as questões. Salvar a vida, principalmente, né? Principalmente. Você faz isso com frequência? Com certeza. Recomenda também para outras pessoas e de forma voluntária, né? De forma voluntária, voluntária. Com certeza. Quem puder sempre venha doar. Sangue. Que sangue doa a vida. Quem doa sangue doa a vida. E um jovem de 21 anos de idade foi preso por ter praticado um crime de homicídio na cidade de Messias. O delegado Igor Diego traz detalhes da prisão dele. Homem de 21 anos de idade foi preso por ter praticado um crime de homicídio na cidade de Messias. Adraco, através da sua sessão de capturas, conseguiu localizar e prender este homem na própria cidade de Messias. O crime ocorreu em abril de 2023, no conjunto Jarbas Maia de Omena. O motivo do crime foram desavenças pelo tráfico de drogas. O indivíduo de 21 anos de idade efetuou um disparo de espingarda calibre 12 na região da cabeça da vítima, que tinha 22 anos. A vítima não resistiu e veio a óbito no local. É mais um crime de homicídio devidamente esclarecido pela Polícia Civil do Estado de Alagoas e com a prisão do autor realizada. Ele agora segue para o sistema prisional de Alagoas. O Compacta desta terça-feira fica por aqui. Mais informações no portal acta.com ou logo mais à noite no Jornal do Acta com o Dereck e o Gustavo. Até lá! A preservação dos imóveis de valor histórico das áreas de desocupação faz parte dos compromissos que a Braskem reafirma diariamente com a cidade e seus moradores. E é isso que está acontecendo na Igreja Santo Antônio de Pádua, no Bebedouro. Uma equipe especializada trabalha para restaurar as características originais do revestimento em azulejo português do século XIX, que compõe a fachada do imóvel. Tudo é feito manualmente e segue as leis de preservação do patrimônio, com fiscalização dos órgãos públicos. A conclusão está prevista para o mês de junho. 21 edificações têm alvará para a realização de obras de manutenção. E 20 já estão com os trabalhos concluídos. Todas as ações e programas que a Braskem vem realizando estão no site braskem.com.br Compromissos Maceió, porque manter você informado também é um dos nossos compromissos.